Oi, hoje é dia de Book How, na verdade é a segunda parte dos livros que estão chegando aqui em junho de 2021 para o canal. Bom, para você que gosta exatamente disso, de ver vídeos de desempacotamento de compras mais recentes em canais literários, pode ter certeza que é o que você vai encontrar em todas as segundas-feiras aqui no Mantado de Livros. Portanto, pode assinar o canal e clicar lá no sininho para ser notificado, que na próxima segunda-feira é o que você vai encontrar por aqui. Bom, quando eu não faço os desempacotamentos das compras básicas na Amazon, que é o lugar que eu geralmente costumo comprar livros, eu faço também o unboxing das caixas do mistério da empresa Tag Experiências Literárias. As duas caixinhas, tanto a azul quanto a laranja. E essas duas caixas aqui que eu tenho em mãos foram as caixas que eu recebi aqui nesse mês de junho. Vou deixar o link aqui em cima nos cards para você dar uma conferida o que aconteceu quando eu abri essas duas caixitas aqui e o que eu encontrei dentro. Boa literatura, com certeza. Dá uma conferida lá, principalmente se você não conhece exatamente o que é uma caixa mistério, que é aquele produto que você compra no escuro. Você compra a caixa sem saber qual livro que vai receber. É uma boa brincadeira. Eu ganho aqui para vocês, eu faço a assinatura anual das duas caixas. Confere lá que você vai descobrir do que se trata e o que vem dentro. Não é apenas o livro em si, tem outras coisitas a mais também. Enfim, vamos ao principal aqui do vídeo, que é o desempacotamento das compras recentes. Esses dois pacotes aqui, eu comprei no mesmo dia. Eu não sei porque a Amazon faz isso. Às vezes você faz o pedido, no caso são três livros, eu espero que seja isso mesmo, não esteja pegando o pacote errado. Eu não sei porque eles dividem. Parece que vem talvez de estoque diferente, não sei. Acho que não é do mesmo lugar, por isso que eles fazem a divisão. Agora eu não sei qual é a caixa que tem dois livros e qual a caixa que só tem um. O peso, o menor pacote parece estar mais pesado do que o maior pacote. Mas às vezes, engana, né? Às vezes eu pego uma caixa que parece super leve e dentro tem um livro pesado. Ou ao contrário, enfim, vocês entenderam. Eu vou abrir o mais pesado, vamos ver se eu acerto o que tem dois livros. Mas também, não importa. O que vale são os livros que tem aqui por dentro. Bom, vamos ver. Deixa eu tirar a primeira nota fiscal, porque eu gosto de tirar, colecionar o prejuízo que a gente vai fazendo, né? Mês a mês. E essas caixinhas aqui, são difíceis de abrir o outro pacote, é o mais interessante, né? Esse aqui, até que foi fácil. Fazer até pra autoestilete. Não costumo abrir assim essa caixa, mas serve também. Ah, aqui só tem um livro. Pois bem, já sei qual que é, então. Esse eu já estava curioso em receber. Aliás, eu estou com uma camiseta apropriada. Pois é, vocês já vão entender por quê. Escrito por John Scalzer, Red Shirts. Pois é, camiseta vermelha. Pra quem não sabe, pra quem não é nerd, existe aquela famosa série que todo mundo conhece, Jornada nas Estrelas. Sim, lá do Capitão Kirk, do Sr. Spock, do Dr. McCoy. E tem uma certa, um certo contexto da série que, você sabe, né? Os personagens lá, os oficiais da Frota Cidadar, eles utilizam seus uniformes. E eles são bem coloridos. Porque a série foi produzida lá em 1966, na época que a televisão em cores estava criando raízes e precisava enfatizar que tudo era colorido agora, não era mais o preto e o branco. E a série valorizou exatamente isso. As cores dos uniformes. Os comandos eram aquela em tom amarelo, digamos assim. O pessoal de ciências e médicos, azul. E o pessoal, assim, de engenharia, de segurança, eram os vermelhos, as camisas vermelhas. Só que eles sempre, quando iam missões em planetas inóspitos, enfrentando perigos, o pessoal das camisetas vermelhas acabavam sempre morrendo. Ou seja, quando pintavam o tripulante com a camisetinha vermelha, você sabia, esse sujeito vai morrer daqui a pouco neste episódio. De defeito, isso sempre acontecia. Enfim, aqui o John Scuse, ele fez exatamente uma certa tiração de saco, essa pegada que existia, então, lá na série Jornada nas Estrelas. Aqui, na quarta capa, não tem nenhuma informação a respeito da história em si. Mas, claro, eu como sou um cara que gosta muito de Jornada nas Estrelas, sou um tracker. Eu comprei isso aqui simplesmente porque o cara resolveu tirar um seto de um saco. Assim, não necessariamente, digamos, depreciar o produto. Não, na verdade, um cara que escreve ficção científica, é óbvio que ele é um tracker também, automaticamente. Bom, o John Scuse, ele é conhecido pela série que ele fez a respeito do Guerra do Velho. Foram três, aliás, foi o seu primeiro romance, né? Depois ele escreveu mais duas continuações dessa história. Olha só, temos aqui também um marcador de página muito interessante, que lembra muito um tricorder da série também, Jornada nas Estrelas. Tem uma coisa muito errada acontecendo nessa nave. Olha só, NCC-1701 é a própria Enterprise. Olha só, não sei se vai ficar em foco aí pra vocês, vou tirar o meu olhar aqui pra não perder o foco. Deve estar mais ou menos por aí. Bacana, já gostei também disso daqui. Vamos ver se temos aqui. Olha só, sinopse. O Alferes Andrew Down acaba de ser designado para a nave almirante da União Universal, a Entrepity. É um posto de prestígio, mas sua empolgação desaparece quando começa a perceber que só tripulantes de baixa patente morrem nas missões de campo, e que apenas três oficiais sempre sobrevivem aos confrontos letais com forças alienígenas. Não surpreende, então, que Andrew tente evitar e acampa a todo custo, até descobrir uma informação que revelará a todos o que a nave Estelar Interprete realmente é. Bom, vou parar de ler por aqui, senão começo a tomar spoiler. É bem olhado esse livro, com certeza, porque até a folha inicial aqui, folha de guarda, não é folha de guarda exatamente, mas tem... tem os raios cortando os pobres dos oficiais com camisetas vermelhas, com certeza. Bacana. Editora Aleph, tradução de BT Rizzati. Isso deve ser divertido com certeza. Não tenho dúvida disso. Enfim, isso vai ser divertido. Mas eu não tenho dúvida disso. Com certeza, essa leitura aqui vai passar na frente de muitas outras que eu tenho programado aqui para esse ano. Geralmente, né, quando eu compro algum livro, eu não leio imediatamente. Eu sempre faço programação para alguns meses depois ou para anos seguintes. Mas com certeza aqui eu vou ler rapidamente. Isso porque eu sou um tracker e de camiseta vermelha, com certeza. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês gostam da série Jornada das Estrelas e também dessa famosa lenda das camisetas vermelhas? Bom, e antes de mostrar então a segunda caixa e também os dois últimos livros, deixa eu fazer o rápido javazinho para os três títulos mostrados por aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo links para poder adquiri-los através da Amazon, que é minha parceira, claro, de compra e também de venda. Sempre lembrando, se você utiliza o link na hora que for efetivamente fazer a compra, eu acabo ganhando a comissão de vendedor. A Amazon percebe através do link, que é o imantado de livros que está fazendo a indicação. Portanto, se você quiser dar uma força aqui para o canal, por favor, utilize o link na hora exatamente que você for ir fazer a compra. Quase caiu o estilete agora. Porque se você dá uma olhada agora no site e acaba comprando outro dia fora do meu link, eu acabo ganhando a comissão de vendedor. É apenas uma força que vocês podem dar aqui para a gente, nossos canais de literatura. Deixa eu tirar aqui a nota fiscal também, como eu disse, eu gosto de colecionar. Agora, eu não sei como é que tem dois livros aqui dentro. Provavelmente, eu acho que é a caixa errada. Deve estar tudo errado ali nas estantes. Mas, enfim, vá lá, vamos descobrir o que temos por aqui. Está mais leve mesmo. E os dois livros, eu acho que são capa dura, se eu não me engano. Provavelmente, muito leve. Você vê o que temos por aqui. Se não for, é alguma coisa interessante. Em vez de ser três livros, serão dois. Enfim, já vamos descobrir. Papel, mais papel. É, só veio um livro aqui. Então, deve ter uma terceira caixa que eu não sei onde foi parar. Enfim, temos aqui o segundo livro. E é um da coleção Clássicos de Ouro da editora Nova Fronteira, que sempre vem em capa dura. Sempre tem boas publicações. Aqui temos, pois é, A Ingênua Libertina, escrito por Colette, sem literatura francesa. Diz aqui na quarta capa, um verdadeiro tratado sobre a liberdade, o desejo feminino, o casamento e a maternidade. A Ingênua Libertina foi publicada por Colette em 1909, mas sua leitura em nada nos parece datada ou antiquada. A escritora francesa consegue, com sua protagonista e com uma linguagem lírica e, ao mesmo tempo sagaz, fazer um retrato vívido da condição feminina no início do século XX. Tantas vezes podada pelas mãos de uma sociedade que exige tudo das mulheres, menos a independência. Nesta, que é uma das obras mais espirituosas de Colette, conhecemos Minnie, uma menina atrevida e irreverente que sonha em se juntar a um banco de criminosos de Paris e se aventurar pelo mundo ao lado de um grande amor. Mais tarde, já adulta e casada com um primo, mas frustrada com os rumos que sua vida tomou, ela se lança em casos extraconjugais em busca de prazeres e descobertas. Embora as ruas escapadas não saiam exatamente como esperado. Mas um dia tudo parece mudar. Essa sinopse aqui tá dando muito spoiler, pra falar a verdade. Eu vou até parar direitinho, mas vou falar a água, mas deixa pra lá. É um livro bem fininho. Eu pensava que era um livro um pouquinho mais extenso. Realmente, isso aqui vai ser uma fácil leitura, sem demorar muito, porque é tão pouca página, acho que não deve ter nem 200 páginas por aqui. E tá difícil de cortar esse trem aqui, viu? Deixa eu cortar aqui, puxar. Olha só, tem uma boa imagem aqui também, nossa figura da Minnie. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha rapidamente. Obviamente, uma pintura a óleo. Quem será? Agora não vou chutar, porque senão eu vou errar bonito. Deixa eu ver se eu acho aqui no expediente. Achei. Aqui. Uma tela sobre óleo de Jean Berraud. Ou algo bem parecido. Pintada lá pelas bandas de 1905. Pois é. Um livro bem curtinho. Pouquíssimas páginas. 157. E a história já se acaba. É rapidinha. Deve ser uma história leve, com certeza. Embora tenha uma grande, uma mulher destemida. Com certeza. Uma literatura leve. Não é tão ousada assim. Com certeza. Embora tenha esse título meio contraditório. Ingenova. Libertina. Eu sempre fiquei curioso por ler este livro. E finalmente eu comprei. Claro, né? Aproveitei uma bela de uma promoção que tem lá pela Amazon. Frequentemente, né? Enfim. Liquido a minha curiosidade. E fica de dica literária pra vocês. Literatura francesa. Diga aí nos comentários se você curte ou não conhecer os escritores franceses. Bom. E aqui no apoiado geral do que tivemos aqui nesse unboxing. Eu pensava que eram três livros. Mas ficaram apenas dois. E sempre uma brincadeira que eu gosto de fazer aqui ao final do vídeo. É tentar fazer alguma conexão entre os livros que eu comprei. Claro, no dia que eu faço a compra. Geralmente eu aproveito alguma promoção. Como eu estou atrás de preço bom. Às vezes eu não estou atrás do livro exatamente. A maioria dos livros, claro, já estavam na minha lista de desejos. Aí eu aproveito o precinho camarada e coloco lá no carrinho. Mas, de alguma forma, eu sempre consigo fazer alguma conexão. Bom, digamos assim, né? Se temos aqui no primeiro livro as camisetas vermelhas que sempre correm perigos, podemos dizer também que a heroína aqui na história francesa, ela também parte para perigos. Porque ela se associa com homens de lá não muita boa reputação. Se é que vocês querem me entender, pois é, perigos nas duas aventuras por aqui. Se é, é uma conexão forçada que eu fiz entre os livros, mas, evidentemente, é possível perceber isso por aqui. Dito e feito, consegui fazer com que uma história se intercalasse com a outra forçadamente, mas deixa pra lá. Enfim, duas literaturas que eu considero, assim, no primeiro momento, bastante divertidas. Não é nada, acho que pesado aqui, com certeza. Algo mais para a gente se divertir do que a gente ficar sofrendo com questões lá muito importantes ou complicadas. Enfim, foram esses livros aqui para essa segunda parte dos livros que estão chegando aqui para o canal em junho de 2021. Agora, só resta para combinar que, claro, na próxima segunda-feira, como eu já disse para vocês, vai haver mais um despacotamento. Como não vai chegar a tempo as caixas de julho, aqui das tags, tanto inéditos quanto a curadoria, provavelmente eu vou fazer a primeira parte das comprinhas básicas, de novo, também na Amazon. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros book house que já aconteceram nos meses anteriores. E, tchau! Tchau! Tchau!